Tudo o que você precisa observar para um blazer te vestir bem. Vamos lá! Fátima, tudo certo com vocês? Fátima, tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o colorau, fundador do Masha Moda e o seu costume de estilo. E hoje eu quero tirar todas as dúvidas de vocês sobre blazer masculino. Sim, 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 todos os pontos, tudo o que você precisa observar para uma peça dessa por aqui, para um blazer te vestir muito bem. Bem, aproveitando, pegando o gancho que eu estou aqui em um job, né? Na Doctus, essa loja muito bacana aqui de Curitiba. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês também, né? Mostrando os pontos de referência que ficam bacana para o blazer realmente ter uma presença maior visual no look de vocês, no look do dia a dia. Vamos lá? Primeiro lugar, time, é fundamental você observar quando você vestir um blazer, tanto para comprar ou também para o dia a dia. Conferir se a costura dos ombros por aqui, ó, tá vendo? A costura dos ombros está na linha do seu ombro também. Se não está muito caída, nem muito apertada, nem muito para cima por aqui, tá bom? Percebe? A costura do ombro na linha dos meus ombros. Isso já é um bom sinal, já é um bom ponto de referência para mostrar que o blazer está te vestindo muito bem, que a peça está com um caimento adequado para o seu corpo, ok? Outro ponto bacana para você observar na hora de você usar um blazer aqui, ó, a lapela do bolso. Sim, 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 como assim, coral que parada é essa? Percebem que, ó, eu estou com a lapela para dentro do meu bolso por aqui, que fica um ar mais casual, um ar mais despojado, porque eu estou com um visual, ó, tá vendo? Eu estou com uma bermuda de sarja com esse blazer. Então é um visual realmente mais para o dia a dia, mais tranquilo, não é uma pegada tão formal assim, né? No social completo, por exemplo. Agora, se eu coloco a lapela do meu bolso por aqui, ó, para fora do blazer, já fica uma pegada um pouco, um toque, né? Um pouco mais formal do que por dentro. Vocês estão vendo, Timê? Realmente traz uma mudança bem importante para o look. Então prestem atenção, esse é um detalhe que muita gente não repara, esse é um detalhe que muita gente não fala. A lapela do bolso pode mudar, sim, o seu visual, a pegada do seu visual. Beleza? Aproveitando o gancho para falar por aqui também, Timê, que eu estou com esse blazer aqui da nova coleção da Doctus, coleção Doctus On. Olha que blazer bacana, ó. Caimento ajustado ao corpo, que não limita os meus movimentos, como vocês podem ver por aí. E eu vou deixar o link da loja virtual da Doctus aqui embaixo na descrição para vocês. Fechado? Gudei de blazer por aqui para mostrar outro ponto importante para vocês observarem, Timê, que é a questão das mangas do blazer. Se liga, eu gosto muito, um bom ponto de referência que funciona muito comigo e para muita gente também, tá? É a questão do ossinho por aqui. Opa, a câmera virou. É a questão do ossinho do punho, tá bom? Então a manga do blazer, a manga por aqui, bater até a região do ossinho do punho, ok? Como vocês podem ver no detalhe por aqui, o blazer que eu estou usando da Doctus, ó. A manga bate aqui na região do ossinho do meu punho. Se eu não estivesse com uma camisa branca, por exemplo, por baixo, né? Agora eu estou com uma camiseta, mas se eu estivesse com uma camisa branca de manga longa, a camisa por aqui, ó, extrapolaria a manga do blazer e apareceria um ou dois dedos por ali no máximo, que fica muito bacana também. Já no meu caso, eu estou com acessórios por aqui que fica muito bacana também essa medida de manga do blazer. Até o ossinho do punho por ali, porque aí realmente ele deixa aparecer o relógio, pulseira, etc, etc, etc. Fechado? Então anota por aí. Manga até a região do ossinho do punho. Sensacional. Essa outra dica, Timé, é muito importante também para quem mora em regiões mais quentes, para quem passa no dia a dia aí, muito calor com blazer, com terno, etc, etc, etc. Presta atenção no forro do blazer, tá? Existem opções, já que são bem mais leves, que são conhecidas como meio forro, tá ligado? Esse que eu estou usando por aqui da Doctus, ele é meio forro. Esse outro blazer por aqui também, que eu acabei de usar para vocês aí, olha a diferença. Ele não tem o forro completo, tá vendo? Isso deixa a peça mais leve, não vai pesar tanto assim num dia tão quente, ok? Então anota essa dica aí que é importantíssima, ainda mais para a gente que vive no Brasil, país tropical, o meio forro é muito indicado. Fechou? Um outro detalhe, na verdade, que pode ser um acessório para você complementar o seu visual e realmente agregar valor para a produção. É isso aqui, Timel, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tipo um lenço no bolso. Sim, muito bacana você colocar esse detalhe por aqui no blazer quando você está com um look um pouco mais neutro, né? Com uma pegada um pouco mais sóbria. Vai incluir um ponto focal, vai incluir um detalhe na sua produção. Eu acho sensacional. Todos os blazers da Doctus por aqui, eles vêm com essa vibe por aqui, tá? Na verdade, é o forro aqui, ó, do blazer que ele vira um lenço, como se fosse um lenço, né? Como se fosse um acessório para complementar a produção. Sensacional. Presta atenção nisso também, que agrega muito valor para o look. Outro ponto bacana para observar, Timel, é o comprimento do seu blazer. Se liga, deixa eu dar alguns detalhes para vocês, alguns pontos de referência para vocês enxergarem, ó. O ideal é claro que o blazer fique mais equilibrado ao seu corpo, né? Com a parte de cima e a parte de baixo da composição no geral. Então, alguns pontos de referência eu uso para saber se o blazer está conversando comigo, né? Está conversando com o meu visual, que funciona muito bem para mim. Geralmente, eu não cubro por aqui, ó, a região das nádegas, tá? Com o comprimento do blazer. Isso é muito importante. Porque aí, se eu cobrir a região das nádegas para ali, o blazer vai estar muito comprido para o meu tipo de corpo, tá? E esse é um bom ponto de referência, que é meio que padrão para qualquer tipo de corpo masculino, ok? E um outro detalhe por aqui, ó, quando eu estou com o braço solto, presta atenção, ó, O comprimento do blazer, tá vendo? Ele vira até no máximo o ossinho do meu polegar. Este ossinho por aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês agora, tá bom? Então, ó, presta atenção. Temos este ossinho do polegar por aqui, ó, no início do polegar, tá ligado? Aqui na minha mão, o blazer vir com o comprimento máximo até essa região. Ponto de referência importante para você observar por aí, quando você for colocar, comprar ou usar um blazer no dia a dia, ok? Mais uma questão bem importante de se observar é a região das lapelas por aqui. Deixa eu voltar para o espelho lá, Timê, peraí. Percebe que eu tenho um blazer aqui, ó, que ele é num corte mais slim ajustado ao meu corpo e ajustado é diferente de apertado, ok? Este blazer é ajustado ao meu corpo, ele é slim fit, mas funciona muito bem comigo, não limita os meus movimentos, não vai me atrapalhar ao longo do meu dia a dia, ok? E a lapela por aqui, ó, como vocês podem ver, ela é mais fina também. Se fosse uma lapela mais grossa, que a gente está acostumado muito a ver em modelos mais tradicionais, provavelmente não ficaria tão bem assim nesse visual mais casual que eu estou usando, ó. Um blazer, uma camisa por fora da calça, uma calça jeans mais clara e um tênis branco. Isso funciona muito bem porque a modelagem do blazer é ajustada, ela é slim fit e a lapela também é um pouco mais fina, o que configura um padrão um pouco mais atual, ok? E é isso, Timê. Espero que vocês tenham curtido esse guia, esse passo a passo para você comprar, usar o blazer no dia a dia em diversos tipos de estilos, em diversos tipos de pegada diferentes. de visuais, ok? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Baixa Moda, deixar aquele like aqui embaixo no vídeo e é claro, aqui no canal nós temos vídeos novos toda terça, quinta e domingo, sempre às 11h15 da manhã. Bom, se inscreve por aqui, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo, valeu e eu fui! E antes de terminar o vídeo, Timê, eu queria agradecer muito a Doctos. Sim, essa loja de Curitiba que eu estou hoje, muito obrigado, Doctos, por ceder o espaço por aqui. Fiquei o dia inteiro montando look, montando produção, montando visual, experimentando roupa e gravando para vocês, é claro. Então, muito obrigado, Doctos, mais uma vez pela parceria. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Curtido esse passo a passo aí para usar o blazer. E passem por aqui na Doctos, na loja do Parque Shopping Bariguí, que é uma loja sensacional. Venham conhecer, Timê, vale a pena. E é isso, valeu! E aí